A gente ficou hospedado aqui, nesses apartamentos aqui, muito bons, gostamos muito. E esse é o nosso amigo aqui que recebeu a gente, ele fala inglês legal, então foi perfeita aqui a estadia. Bom, hoje acho que a gente vai ter aquele mesmo problema de ontem, a gente não consegue quase andar com o carro. E para pra fazer a imagem porque é muito bonito aqui. Caraca, lindo demais esse lugar. Bom, agora a gente acabou de chegar aqui na entrada do Parque Nacional e a gente vai fazer uma visita ao Lago Negro, que parece ser uma das grandes atrações daqui. E esse é o panorama aqui diante da gente nesse momento, antes da gente apagar a entrada ali na guarita e caminhar até lá no Lago Negro. Gente, olha que belezura esse caminho que a gente está percorrendo para chegar no Lago Negro. Olha que belezura, olha que moço bonito que eu achei aqui. Galera, chegamos aqui no Lago Negro. O único detalhe é que olha só, o lago está todo congelado, mas esse lugar é muito lindo, gente. Lindo demais. E o lago todo congelado lá. Olha isso, gente, esse lugar aqui está de sacanagem, é muito bonito, é muito lindo esse lugar. Esse é o Parque Nacional Dormitoro em Montenegro. Vale a pena conhecer. Olha só, gente. A gente quase caiu na água. Tecnicamente a gente está em cima do lago congelado e ele está rachando. Vamos tentar voltar. Ele está rachando e a gente vai abortar. Abortou a missão aqui. E parece que os relatos de que nós quebramos o gelo e afundamos no lago... É verdadeiro. São precipitados. Isso não aconteceu ainda, mas parece que há um pequeno problema de sobrepeso com a pessoa que os fala. Que causou aquele barulhinho crack. Aí sabe quando você ouve aquele barulhinho crack embaixo dos seus pés no lago congelado? Aí você pensa, ups, é melhor eu voltar enquanto dá. Olha, achei uma moça bonita ali. Acabou de reclamar que está um calor danado aqui nesse lugar. Espera aí, eu vou mostrar. Cadê? Cadê a moça bonita? Está quente? Ih, rapaz, não está aguentando não. Alguns de vocês devem lembrar que eu deixei a minha bota lá em Belgrado achando que não ia mais ver neve pela frente aqui em Monte Negro. Não ia me engano. Eu estou aqui com o meu tênis afundando pela neve. O detalhe maneiro é que o meu tênis já está com meio que um rasgozinho assim na lateral de tanto usar. Então entra a neve que por sua vez vira água lá dentro e olha que beleza. Horríveis. O legal é aquilo ali, o cara veste um negócio no pé que é tipo para andar na neve mesmo, sabe? Aí é tipo aquelas raquetes assim que a gente vê. Tipo uma raquete mesmo. Eles saem andando de boa na neve. Aí ele vai lá, todo faceiro com a raquete dele. Tranquilão. E a gente aqui se ferrando. Tchau! Pati se animou toda quando viu essa plaquinha aqui de toalete. Foi lá. Olha só como é que ela enfia o pé na neve para você ver o quanto de neve que tem aqui. Aí ela chegou lá e obviamente estava trancada. Olha só, você me pega no ar, amor. Eu vou me jogar aqui e você me pega no ar. Que graça! Estava curtindo, né? Isso é sacana. Terminando o passeio aqui. Vou aproveitar para tirar algumas dúvidas aqui que enviaram para a gente. Nosso amigo Thiago Andrade havia perguntado se a gente ontem já tinha olhado apartamentos antes de vir para cá para poder ficar aqui, né? Thiago, para falar a verdade, a gente não sabia nem direito para onde estava indo ontem. Eu tinha ouvido falar desse parque nacional aqui do dormitório, mas eu não sabia exatamente qual era a cidade em que a gente teria que ficar e tal. Então a gente não sabia nada, não pesquisou nada. Quando a gente chegou aqui, a gente estava no restaurante jantando lá pelas 10 da noite já. Foi aí que a gente foi procurar alguma coisa assim no booking e tal e acabou achando. Não foi tão difícil. Tem várias acomodações, né? Liguei para duas inicialmente, perguntei se a pessoa falava inglês, ela disse que não, então desliguei porque não dava para continuar o papo e depois eu liguei para uma outra que a pessoa chamou alguém que falava inglês e depois a gente descobriu que era o filho dos donos. E aí beleza, terminamos de jantar, pegamos o carro, fomos para lá e era legal, era ótimo, tinha tudo o que a gente precisava para passar uma noite, foi confortável e foi bem barato. Foi 20 euros para passar a noite lá e foi assim de supetão. Para quem tem criança, aqui está a situação perfeita. Olha ali, o parquinho. Olha que maravilha. O parquinho quase todo encoberto pela neve. Que bizarro. E jaz um banquinho. Bom, a gente terminou aqui o passeio e agora tem outros dois lugares que a gente quer visitar ainda hoje. A gente vai almoçar agora num restaurante tradicional daqui e vai seguir viagem para esses outros dois lugares que são mais afastados do que daqui. O que é interessante sobre segurança é que, apesar da gente ter que andar um pouco para chegar até ali no lago, eu levei a mochila, a mochila que tem em todos os equipamentos, as nossas coisas mais valiosas, porque eu nunca deixo nada disso dentro do carro. O grande problema de viajar de carro é que a carro é a parada que mais atrai bandido, infelizmente. No meu livro, todas as pessoas que a gente entrevistou que teve problema e foram roubadas na estrada, quase sempre estavam de carro. Então, quando a gente sai para fazer um passeio, a gente nunca deixa absolutamente nada de valor dentro do carro. No nosso caso aqui, tem a mochila que a gente veio com ela com todas as coisas de valor e tem uma malinha, que é uma malinha de roupas e tal, que ficou no porta-malas e ok. Se alguém levar o carro, levar a malinha, não tem problema significativo para a gente, mas a mochila seria muito, muito sério se levasse. Então, eu prefiro carregar o peso, carregar a mochila, mas saber que pelo menos quando eu voltar ela vai estar com a gente. Teve uma pergunta aqui para a gente da Mi Werner, que ela viu em uma das filmagens que nós fizemos ontem, à beira da estrada, e tinha alguma coisa lá e ela perguntou se era lixo. Infelizmente, era lixo. A gente percebe que os países que oferecem sacos plásticos nos supermercados e tudo mais, a gente percebe que durante as viagens a gente vê mais esses sacos pendurados na natureza. No Brasil também é assim e aqui também não é diferente. Então, a gente percebe que a gente vê mais sujeira de saco plástico durante as viagens, nos caminhos, em países que fazem isso. E aí, a gente leva a nossa sacola, que a gente comprou lá em Terói, ela viaja com a gente, nossa sacola ecológica. Só que as meninas aqui não dão nem tempo para a gente botar as coisas na sacola ecológica, elas já colocaram no plástico e entregaram para a gente. Uns dois dias eu falei sobre o nosso modemzinho portátil que compartilha a rede telefônica com Wi-Fi e a gente pode usar nos dois telefones e nos nossos dispositivos. E aí a Emily, a Emily do Rio de Janeiro, perguntou qual era esse modem e eu acabei de olhar aqui exatamente o nome do modelo dele e está anotado aqui para vocês verem. É um modemzinho da Huawei, bem legalzinho. Paramos aqui para fazer uma boquinha nesse restaurante aqui com comida nacional e olha só o pratão que a gente pediu. Gente, esse prato aqui, ó, custa 8 euros. Dá para 3 pessoas. Olha que gracinha, gente, essas casinhas com telhadinhos coloridos e a neve dando aquela moldura, né, maravilhosa. Olha só que beleza, gente. As plantinhas ali, as árvarezinhas que não perderam as suas folhas durante o inverno. É, está bem bonito o dia hoje. Olha só. Pó, gente. Neve em tudo quanto é canto. Gente, esse daqui é o Tara Canyon. Olha os pensamentos aí, viu? Os pensamentos imundos. Mas, enfim, esse é o Tara Canyon. Eu achei que fosse ter um riozinho passando lá embaixo. Essa ponte é enorme, super alta. Mas, não sei. Não tem nenhum rio passando lá embaixo. Mas, o que eu li é que esse canyon aqui, que são muitos e muitos quilômetros, esse canyon, ele continua para lá e ele vai pegando boa parte, assim, do país. E parece que ele é um dos canyons mais fundos do mundo. É quase tão fundo quanto o Grand Canyon lá nos Estados Unidos. E lá atrás tem um negócio de zipline. É tipo uma tirolesa, sabe? Parece que é uma tirolesa das mais longas que tem também, mas não está funcionando no momento. São mais de um quilômetro de tirolesa. Deve ser bacana fazer isso aí, né? E aí, lembra o riozinho que eu falei lá na ponte? Ele existe sim, olha. Ele está aqui. Ele passa no meio desse canyon. Ele é todo verdinho, lindão. E a galera faz rafting aqui no verão. Deve ser bem maneiro fazer um esquema desse de rafting aqui nesse rio, né? Porque, cara, as paisagens, assim, é só paredão louco, assim, que vai passando do lado. Essas árvores aí devem ficar tudo verdinhas, né? Porque agora estão todas sem folhas, mas deve ser bacana quando fica tudo verdinho. E você imagina, você está num bote aí nesse riozinho. Deve ser o maior barato. Olha aí que tal encarar um rafting aqui. Olha só. Lembra aquela ponte enorme? Agora tem um outro ângulo aqui. Dá pra ver, na verdade, aquele rio está lá embaixo, passando. Só que a gente agora está bem no alto. Bem mais alto do que o rio. Isso aqui é a continuação do rio. Seguindo o curso dele, vai pra lá. E é a área pra onde a gente estava mais cedo. Em Jablick. Aqui em Montenegro. Olha, cara, essas paredes de pedra. Cara, isso é fascinante mesmo. Aqui a gente está realmente dentro do quínio. A gente está dentro do quínio. É. Olha que boniteza. Gente, olha que bonita aquela parte lá. Com as montanhas. Só com o sol no topo delas. É lindo demais. Tudo nevado. A gente parou aqui no lugar da estrada, pra tomar um cafezinho. E aí a gente notou uma coisa muito peculiar, que fica aqui em cima de todas as mesas. Todas as mesas tem essa coisinha aí com ovos. Eu não sei exatamente o que é pra gente fazer com isso. Não sei se é um presentinho, se é pra gente levar, ou se é pra gente já degustar. É um mistério. Bom, a gente agora parou aqui numa cidadezinha chamada Nixit, pra encontrar com um amigo nosso que a gente conheceu em Sarajevo há quatro anos atrás. Agora a gente está aqui jantando com ele. Mostrar o local aqui. É muito bonito esse lugar aqui. Aqui é o log que a gente conheceu lá em Sarajevo. E olha, esse aqui é o lugar que a gente está. Super bonitão aqui numa cidadezinha do interior aqui de Montenegro, chamada Nixit.